O GTA Online começou em janeiro, mas eu te digo que já era maneiro A série começou com Yoshi e Excelência, ainda improvisaram mas com muita consciência Depois de um tempo, chegou o Mike e ao passar dos episódios mostrou como ele é o Ra que nos foi apresentado O Nicolas Gaúcho ligando pro Yudi com seus carros de luxo Os canais começaram a crescer e assim a rombadaria mostrou o seu poder Agora eu te falo, agora eu te digo, cuidado com seu carro, texudão é um perigo Aquilo é um pássaro, aquilo é um avião, não é nada disso É o Alan Galinhão, quem é aquele cara que nas corridas ele destrói Só pode ser ele, é o Mike, um cowboy Gato faz miau, cachorro faz a uau E o Nicolas faz o que? Faz a tcha 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 tchau Nós somos do comando, do comando no B-Clown Ele é conhecido e temido por geral Cada vídeo é uma história, cada vídeo é uma aventura Tenho GTA Online e também tenho loucuras Aí parceiro, vou te mandar a real Essa é a rombadaria, vamos detonar geral E assim foi que o grupo se uniu, mandando os haters pra p*** Depois da união, veio a parceria E assim foi formada a rombadaria